Então vamos falar sobre a política de reembolso e um desenvolvedor que saiu, acabou, quitou a vida de game dev por causa da política de reembolso da Steam. Então, falei, é um formato de vídeo diferente, onde eu vou só usar a voz profunda aqui, para me trazer mais conteúdos como esse que eu vou trazer agora para vocês, sobre informativos, meio opinião, meio informação, meio análise, e acredito que esse seja um formato que eu consiga trazer com mais frequência aqui para o canal. E cara, hoje eu vou começar com uma coisa que eu vi aqui, que me despertou interesse, falei, putz cara, tenho que gravar um vídeo sobre isso, porque acredito que muitas pessoas que estão entrando no desenvolvimento passam por esse tipo de mindset, e cara, eu não desejo isso para você mesmo. Encontrei um post aqui no Facebook, de um desenvolvedor provavelmente, que postou assim, eu não vou botar o nome aqui, né, para não citar nomes, não vou expor ele para não citar nomes e ter essa confusão toda, mas ele colocou assim, a política de reembolso de 2 horas da Steam leva o desenvolvedor independente a abandonar o desenvolvimento de jogos. É por isso que não podemos ter boas coisas. Se você não sabia, a Steam oferece um reembolso para todas as compras de jogos, sem perguntas, desde que seu tempo de jogo seja inferior a 2 horas, dentro do prazo de 2 semanas após a compra. Ou seja, você pode comprar qualquer jogo no Steam, e se você em 2 semanas não jogou 2 horas e quiser devolver esse jogo, e pegar seu dinheiro completo, você pode. Isso é ótimo para o jogador comprar um jogo grande, bugado, como o Cyberpunk, entendeu? E quer devolver porque fizeram péssimo trabalho com o jogo. Aqui, nesse caso, a gente vai ver sobre o acontecimento com o Emika Games. Em um comunicado postado no Twitter, o desenvolvedor Emika Games, disse que está deixando o desenvolvimento de jogos, e referiu que não está ganhando o suficiente para desenvolver mais jogos, por causa do valor alto de reembolso. Então, a matéria completa eu vou deixar aí para vocês, na descrição do vídeo. E vou dar minha opinião sobre isso, cara. Primeiramente, já vou ler aqui de cara para vocês o que o Walter Machado respondeu. Walter Machado, para quem não sabe, é um desenvolvedor brasileiro de grande sucesso, que teve um jogo estouradão na Steam, que é o Ubermost, que até hoje, segundo ele, é um dos jogos que mais vende na conta dele, foi um dos primeiros jogos de lançar na Steam, se não me engano, foi o segundo jogo que ele lançou na Steam. Mas o primeiro da saga Ubermost é o que faz mais certo até hoje. E ele publicou uma resposta para esse post, exatamente falando assim, os meus jogos têm 90 segundos de gameplay. É sério, dá para fechar em 90 segundos. E tomo pouquíssimo refund. Vivo 100% disso. Acho super válida essa feature da plataforma. Cara, eu como jogador, agora vou pensar como jogador, tá? Eu como jogador, essa feature da plataforma é a melhor que tem pensando no consumidor. Cara, o que tem de jogo quebrado sendo lançado em 2021? É absurdo, cara. É absurdo. Em 2020 não, tá? Já tem um tempinho que essa indústria está porca em relação aos jogos grandes. AAA, jogos AAA você tem que comprar depois do lançamento e depois de uma review completa de um canal de confiança, que não foi pago para falar bem no jogo. Você vai em um canal que a pessoa é de confiança, vê a review, procura, pesquisa, se informa sobre o jogo e depois você faz a compra. Fazer pré-compra de jogos AAA hoje em dia é se suicidar para você que é gamer. Você não sabe o que está esperando e 50% a 70% das vezes vai ser frustração, vai ser bug, vai ser coisas que você não tem como progredir no jogo e por isso a política de 2 horas da Steam, para mim, é um, cara, foi uma puta sacada deles para deixar o consumidor mais protegido. Você, como jogador, você fica mais protegido contra essas empresas sacanas, vulgo de Cyberpunk 2017, vulgo CD Projekt Red, que passou de uma das minhas empresas que eu idealizava como jogador e como até profissional, que ele chega no patamar dela, para hoje que eu sinto só pena. Eu já passei da admiração para pena. Agora, se eles vão se recuperar, é outro papo. Porém, cara, agora minha opinião real sobre essa atitude do Emika, entendeu? Ele até postou aqui no Twitter, dizendo assim, amigos, obrigado pelo seu suporte, estou deixando desenvolvimento de jogos por um tempo indeterminado para reunir meus pensamentos. Aí ele postou, amigos, obrigado pelo seu suporte, blá, blá, um pensamento. O fato que o meu jogo Summer of the 58, com o título do jogo dele, não chegar às duas horas de tempo jogado, pelos padrões da Steam, ele está tendo um número muito alto de reembolso, mesmo com bastante reviews positivos. E eu não estou ganhando nada para criar um novo jogo. Obrigado muito por me dar um suporte. Eu estou muito agradecido que vocês gostaram do meu jogo, mas desde que eu não tenho condições nenhuma de fazer algo novo, eu tenho que fazer outra coisa. Eu vou responder a todo mundo sobre as perguntas de From Day to Day. Esse jogo não irá ver a luz do dia no próximo futuro. Se veja depois. Então a gente tem aqui um clássico caso de um cara que investe tudo em um jogo, se ele não vender bem, ele está fora de negócios. Fechou, faliu. Cara, essa mentalidade é de 2010, 2005. É quando o indie tinha mais espaço na mídia, onde ele poderia fazer esse passo arriscado. E alguns sucediam. Nem todos, mas a gente via uma boa parte desses indies que passavam um, dois anos fazendo jogo ali na caverna lá e lançava na esperança daquilo dar certo. Já era difícil na época, tá? Dá certo, não vamos mentir. Mas eles ficavam na esperança daquilo ser algo que iriam transformar a vida deles. Iam ganhar dinheiro. Ou então, mais realisticamente falando, eles iam ganhar dinheiro para o próximo jogo. E cara, hoje em dia não funciona assim mesmo. É só você abrir Steam e contar quantos jogos lançou no dia. Está na casa dos 20 a 30 a 60 num dia bizarro de jogos sendo lançados por dia, cara. Em média 25 a 30 jogos por dia. Então, como você vai competir com essa concorrência? Hoje, em 2021, ano que vem, vai aumentar. E a tendência é só aumentar. Aí você vai passar dois anos fazendo um jogo para no dia do seu lançamento, você competir com 30 jogos. Mesmo que os 30 jogos, sei lá, 50% sejam jogos que não sejam tão bons assim. Os 15 que você vai competir contra são excelentes. Você vai conseguir espaço? Se você não tiver um planejamento de marketing, se você não tiver uma retenção, uma coleção de vestílios alta, você vai falhar, cara. Você vai falhar miseravelmente, não vai conseguir nem para pagar o jogo. Essa é a verdade clara de muitos desenvolvedores. E o cara chegar e falar que vai quitar, vai sair do desenvolvimento por causa da taxa de reembolso, cara, do jogo dele, para mim, é extremamente absurdo pensar assim. Primeiro que ele deveria ter se planejado bem antes, cara, bem antes, para caso o jogo dele fosse mal. Ele teria como investir em outro? Se ele quer realmente se tornar um desenvolvedor de jogos, eu não deveria ter pensado nisso, cara. Você é que quer se tornar um desenvolvedor de jogos, você não tem que pensar no seu jogo de agora. Tem que pensar nos seus 3, 4, próximos 5 jogos. Se eu lançar esse jogo e der ruim, o que eu vou fazer no próximo? Do próximo, do próximo, do próximo. Se você está postando todas as suas fichas em uma coisa só, cara, você está jogando muito com a sorte e não sei vocês, mas eu detesto contar com a sorte, eu gosto de contar com o que eu posso fazer. Se vier sorte, é bônus do bônus do bônus. Na verdade, todo lançamento que eu fiz, eu já lancei 5 jogos, em todo lançamento, eu nunca contei com a sorte de estourar. Eu tinha expectativas e reais, é diferente. Mas eu sempre estava preparado para o próximo, do próximo, do próximo jogo. Então, cara, a minha reflexão aqui para você é se planeje como desenvolvedor, cara. Não cometa o erro de apostar todas as suas fichas em um jogo e nem pensar no futuro de se aquele jogo falhar. Agora, entenda. Se você estiver me acompanhando, vocês perceberam que eu sou um cara bastante realista, mas otimista. Eu sempre viso lançar o próximo jogo, me sustentar de desenvolvimento e um dia aí, quem sabe, ter uma equipe. E isso é uma pessoa que está visando o futuro, mas eu me baseio muito na realidade de hoje em dia, cara. E a pessoa culpar a política de reembolso da Steam, porque culpar ela por afundar a carreira dele é simplesmente absurdo, cara. Não seja essa pessoa, se planeje, entendeu? Posso até estar parecendo meio duro aqui nas palavras com o MKGames, né? Cada um tem uma realidade. Mas, cara, isso gera uma thread ali de resposta das pessoas culpando a Steam por ser ruim para desenvolvedores pequenos. Cara, desde o início nunca ninguém que é pequeno vai ter vantagem, cara. A briga entre os tubarões, a gente está ali para pegar de migalha e de migalha em migalha a gente suceder. É simplesmente mentalidade gangster na parada. Você não tem que exigir nada de um sistema que preserva só os grandes, não, cara. Você tem que batalhar para conseguir. Uma migalha. Essa é a realidade que as pessoas não querem encarar. Aí fica culpando a Steam. Ah, não, porque a Steam não faz nada para os desenvolvedores indie. A Steam não me dá visibilidade. A Steam não vende meu jogo. Nos consoles vende bem mais. Cara, e daí? Não seja essa pessoa não, velho. Pegue o que você tem. O que você consegue fazer. E com isso você vai... Você cresce, entendeu? Com isso você de pouco em pouco cresce. De migalha em migalha, velho. Você se alimenta bastante. E depois você evolui. Vai chegar a sua hora, cara. Se você ter paciência. Se você ter a mente no lugar certo. Se você quer realmente isso para a sua vida. Vai chegar a sua hora, cara. O que não pode é você. Ah, não. Está todo mundo contra mim. Eu sou vítima. Vou desistir. Vou arrumar o trabalho. Cara, então vai. Entendeu? Então só vai. Modo sincerão ligado durante esse... Essa... Esse rage aqui que eu dei no vídeo. Mas foi algo que realmente me fez refletir, cara. Se você está entrando na carreira. Para reclamar do sistema, cara. Está ferrado. Você tem que lutar. Com as suas forças. E tentar gritar ali. E abrir. Chutar o pé. Meter o pé na porta. E arrombar a porta. É isso que você tem que fazer. Como desenvolvedor indie. Não pode ser. Não tem tempo para reclamar das coisas ruins, não. Só tem que ir, cara. Entendeu? É isso que eu estou fazendo. E... É isso. É... Minha mentalidade é essa. De... De... Chegar na porta e não... Tentar... É... Encontrar uma chave para abrir, não. E eu sei que essa chave, quem tem só são os... Né? Os grandes estúdios. Então, quem deu sorte de achar uma chave que vai abrir primeiro. Eu não. Já arromba a porta. Quero entrar. Entendeu? Nesse mercado. E é isso aí, cara. E se você gostou desse tipo de vídeo, cara. Comenta aí. Que eu pretendo trazer mais. Falando sobre acontecimentos. Expondo minha opinião sincera aqui. Realmente abrindo o jogo com vocês. Modo sincerão ligado. E é isso aí, cara. Se inscreva no canal para próximos vídeos de game dev. Com esse novo formato. E... Tamo junto. Valeu.